ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE E resista, ativista, vai ser um prazer artista A pôr nos bola de xê, vem ser bom pra tigre Toma a almofada projetada uma manhã As rimas de sá que sinto cheio de maçã Garmos é dê 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 Destruído Em questão de consciência E levo consciência Arredo com competência Mestre de Teremônia É da excelência Garmos é dê 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 Eu não vi, assim, ó, está frente na humanidade formal. Isso é sério. Yeah! Um! 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 Dois! Três! Tá! Ao Oeste! Oceana, Atlântico, a Oeste! Tempo fluido e com o mar do veterano, faz casinhas a bordo. O mar, velho, tem companhia a Nordeste. O caralho de gente não, fazemos só o ritual. Não há medo, não há medo. Brássaro, a missão da prenda-se, A polimiar, com uma só, sistémática, De preferência do Brasil, e só a nossa, a controlada, Na revolução dos casos, a prodecimento é quadro. E a independência, estar ao perto, Um fogo do gato, um bebê, Um seu níquel, um seu gai, Um naquem não sentiu-nos, um atacos entre nós. E a ser foda, existe até hoje, Os países africanos, de Sérvia, País mais populoso, mesmo com o patrônio, Existe a pobreza, Para desigualdade social, A nossa voltura, é muito forte, África da Nordeste. África superciariada, eu não vivi, Mas sei por isso choro, África perdeu, onde eu estou. Descante em baixo, até a Céllate, E no cantos, Cominuamos nossos eventos. Que é o musica? Meu nome é África! Meu nome é África! Meu nome é África! África! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL